Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim aqui trazer uma super oportunidade pra vocês, que são lojistas, atacadistas, sacoleiros e sacoleiras. Você quer comprar, revender e lucrar muito? Então você encontrou o vídeo certo. Você que estava procurando camisa masculina, eu falo aqui pra vocês da Scorpius Clote. Aqui já são parceiros, tem uma entrega super garantida. Trabalha, gente, com essas lindas camisas, fabricação própria. São as camisas semi-peruanas, mercadoria de muita qualidade. Todos no tecido fio 30.1, tem todos os tamanhos P, M, G e GG. Todas elas costuradas ombro a ombro, com ótimo acabamento e com modelagem grande, gente. Elas tem uns tamanhos amplos, uma mercadoria maravilhosa. Todas elas com estampas em plastisol, base de relevo e foil. É uma mercadoria de muita qualidade. Então se você estava procurando qualidade, preço baixo, pra você levar pra sua loja, revender e lucrar muito, pois você encontrou o vídeo certo, a fábrica certa. Aqui eles são fabricação própria. Faz entrega e excursão, transportadoras, certo? Que venham aqui pra Santa Cruz e também pra Toritama. Eles tem o Instagram da marca, certo? E também tem o WhatsApp de venda, que eu vou deixar aqui pra vocês. Eles tem ponto físico na feira de Toritama. Eles ficam no setor 6, fila A, box 27. Então solicita o catálogo aqui da Scopius Coach. Entre em contato, faça seu pedido e não percam tempo. Vou deixar aqui agora passando o WhatsApp de venda, pra você não perder tempo e já fazer seu pedido. Com certeza, gente, a mercadoria deles vai ser um sucesso e um arrebento de venda na sua cidade. Aqui está passando pra vocês o Instagram da marca, arroba Scopius, a derline coach. E aqui está passando o WhatsApp de vendas, 819-9255-7535. Ok? Setor 6, fila A, box 27, em Toritama, Pernambuco. Gostou do vídeo? Deixa sua curtida, deixa seu comentário e também se passa por mim, não acompanhava, já deixa o convite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Sejam bem-vindos e bem-vindos.